Pessoal, vamos falar sobre a Beyond Meat e o dono da Beyond Meat, que é o Sr. Hamsey, que foi pego mordendo o nariz de uma pessoa. Vamos entender esse assunto. Essa notícia foi sugerida por John 27 e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Bom, o que é a Beyond Meat? É uma das principais empresas de produção de carne vegana. Ou seja, a ideia dos caras, o mote lá atrás, era fazer um hambúrguer, uma carne que fosse tão bom, com o mesmo gosto e igualzinho carne normal e coisa e tal, de forma a ajudar os dois lados. De um lado, você ajudaria o pessoal que está preocupado com emissão de carbono e coisa e tal, porque elimina o gado e, de outro lado, você provê para o público uma carne que as pessoas gostam de verdade, que é muito gostoso, igualzinho a carne e coisa e tal. O problema dessa história toda é que eles nunca conseguiram fazer isso, entendeu? Ah, faz uma carne boazinha e coisa e tal. Dizem, é melhor do que as carnes veganas que normalmente tem por aí? É melhor. É igualzinho a carne normal? Não, não é igualzinho a carne normal, não. Não chega nem perto. E aí é que é o problema, né? Por quê? Porque ela acaba saindo cara, ela acaba saindo não tão boa quanto a carne normal e, inclusive, começam a ver suspeitas sobre o processo, se o processo seria verde mesmo. Porque, no final das contas, para fazer essa transformação de carne vegana em carne parecida com a vegetal, acaba entrando tanta coisa ali no processo que o pessoal já começou a ficar suspeitando que não ia ser verde no final das contas, né? Bom, resultado disso. O resultado disso é que a empresa não foi bem. Você pode ver aqui pelo gráfico do valor dela dos últimos cinco anos que deu uma queda bem significativa, né? Ou seja, ela caiu, perdeu 88,6% do valor na All Time High lá em abril de 2021. Assim, ela foi criada em 2021. Então, eu botei aqui cinco anos, mas é porque ela começou já aqui, aqui foi o hipo dela. Em abril de 2021, ela atingiu o máximo histórico de R$38,00 por ação e agora está R$4,00 por ação. Ou seja, o valor está muito baixo. E pior, a risca é chegar a zero o valor da ação. Por que isso? Porque é uma daquelas empresas zumbis que o pessoal chama, né? Zombie Stocks, ou seja, ações zumbi. Por quê? Porque a empresa, na verdade, ela não só não faz dinheiro, como ela não consegue nem pagar os juros da dívida dela. Ela só consegue sobreviver porque ela fica recebendo mais capitalização. Os sócios são obrigados a colocar dinheiro na empresa e ela não consegue nem pagar os juros da dívida. Então, assim, realmente é uma coisa muito ruim. Isso já era ruim há um tempo atrás. Agora que o Fed começou a subir a taxa de juros, o investidor dessa empresa começa a pensar Caramba, eu estou aqui perdendo dinheiro, estou tendo que colocar dinheiro nessa empresa, arriscando ela ir para zero. É melhor pegar esse dinheiro e botar no fundo do governo americano, que rende uma merrequinha, mas rende positivo, não rende negativo. Então, parece que a coisa não está boa nessa empresa de carne vegana. Mas, para piorar a situação, o que aconteceu? Esse rapaz aqui, o Doug Ramsey, que é um dos diretores lá da Beyond Meat, foi preso no sábado passado porque mordeu o nariz de um homem depois de um jogo de futebol. A gente fica se perguntando, será que é falta de carne? Isso, de repente, é o cara no instinto ali, na hora ali da coisa, sentiu falta de proteína e mordeu o nariz do outro cara. Será que tinha um gosto bom, cara? Falta de carne dá esse tipo de sensação nas pessoas? Olha, é o que eu falo para vocês. Eu tenho muito medo desse pessoal muito radical no veganismo, no amor aos animais e coisa e tal. Eu acho legal você se preocupar com a sua dieta, evidentemente é um sinal de preocupação positivo. Eu acho bacana as pessoas que se interessam pelos animais, acho que realmente é uma área bacana. Mas eu tenho muito receio das pessoas que vão muito radicalmente nessas frontes, chegam a realmente causar muita coisa, porque tem vários casos aí. Adivinha quem era vegano e amava os animais? O bigodinho lá na Alemanha, o Hitler, amava os animais, tinha cachorros de estimação e coisa e tal, era vegano e coisa e tal. Assim, não estou dizendo que todo vegano é assim não, não estou dizendo que todo amante do animal é assim não. Evidentemente, o meu medo é quando a pessoa entra muito nessas ideologias, que aí realmente a coisa fica meio assustadora. Bom, segundo eu estou dizendo aqui, foi apenas uma discussão em jogo de futebol, não foi nada demais. De qualquer forma, fica estranho isso. O cara que vende carne vegana, que a empresa dele vende carne vegana, ele morde o nariz de um cara num jogo de futebol. Não deixa de ser poético, né? Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador por valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão seja membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela. Tchau. Tchau.